Tomara que você não te depressa Que você não se despeça Tomara que o meu carinho E chore, se arrependa e persegui Que é melhor se sofrer junto Que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te compensa Que a saudade não compensa Que a ausência não dá paz E o verdadeiro amor de quem se ama Peça mesmo antes de galvão Que não se despeça E a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais